Fala, galera! Uhuhuh, yeah! Seguinte, seguinte, seguinte... Já sabe, né? Meu nome é Ricardo Brasil e esse aqui é o Ganhando a Vida Doidado. O cara onde quem trabalha não é você, é o seu dinheiro! Seguinte, seguinte, galerinha. Vamos falar sobre o que hoje, sobre o que hoje, sobre o que hoje. Cadê o teu tênis de corrida? Tá aí, ó. Coloque aí, hein? Coloca aí o teu tênis de corrida. Seguinte, front, 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 quem, front, front running? Sabe o que é front running? Não sabe? Pois é, tá dando mole, Otávio. Se tu não sabe o que é front running, tu não tá assistindo Beatles. Porque nós já estamos na terceira temporada, terceiro episódio, terceira temporada... O que foi? Cinco episódios. Não, mas apareceu front running no terceiro. Enfim, não precisa cortar essa parte não, Ju. Pera aí, pra tu ver que os Lux e Rod não sabe porra nenhuma. Então, não sei se vocês viram ali, ó. A Taylor está sofrendo com o Axl Rod, com o Bug Axl Rod. Por quê? Por quê? Por quê? Porque está tendo o caso de quê? De front running. Taylor sabe que eu sou front running as suas posições. Eles descobriram isso. Essa é a sua solução para isso. Como eles vão virar para pegar os pontos básicos que nós estávamos. Obvio. Então, óbvio. Isso é legal, é legal. Saberemos em breve. Só você ficar até o final desse episódio. Não se esquece. Ativa aqui as notificações nesse sininho. Se inscreve aqui no canal, dá o teu like, compartilha esse vídeo. O que é front running? É quando você tem uma informação privilegiada. Geralmente, agente de mercado. Quem é agente de mercado? Virei um agente de mercado, garoto. Tava achando que era aquele cara com o microfone falando... Frango, 9,90 quilos, tomate, pregiado. Enfim, agente de mercado. Geralmente, é um corretor, tá? Quem está ali... É o intermediário, geralmente, tá? Que está ali dentro da corretora, ou alguma coisa do tipo. E o que ele faz? Aí é crime, se lembra? Aqui, ó. Crimes na bolsa. O que ele faz? Ele sabe que tem um cliente grande que vai comprar 5 milhões de ações de Petrobras, por exemplo. 30 reais ali, são 150 milhões de reais. E aí, o que ele faz? Ele faz um front running. Ele entra na frente. Ele entra, ó, ó, ó. Põe cenas ali do nosso grande campeão olímpico, que não foi que entrou um cara pegando a medalha dele. Você lembra essa merda? Isso aí é quase que um front running, maluco. Entraram na frente do coitado. Entraram na frente do coitado. É mais ou menos isso. O cara tá aí na pista, na linha de chegada e entra um, e entra um, e te corta ali no meio. Então, isso aí seria mais ou menos um front running. O que acontece? Você imagina, você tá lá na corretora e o cliente teu lá fala, Pô, compra 5 milhões de ações de Petrobras pra mim. E aí, tu vai lá e fala, opa. E aí, tu compra antes dele. E aí, tu vai lá, tu compra meio dia e compra pra ele meio dia em uma. O que acontece? A ação sobe 1% por causa desse movimento e você se aproveitou disso. Isso aí seria um front running no caso. Isso é legal? Não. Isso é ilegal. E o que acontece lá no Billions, Billions, Billions? No Billions não acontece bem assim. Não é bem com agentes. São agentes de mercado, mas na verdade ali é uma guerra quase que particular. Entre o Bob X-Rod e a Taylor. O Bob tá sabendo que a Taylor tá querendo se desfazer de posição, comprar posição e tudo mais. E aí, vai lá e estão entrando na frente dela. Isso aí seria um front running. Ou seja, ela tá se aproveitando e tá tirando spread. Isso aí você querendo spread. Se a Taylor ia comprar 10, agora se o Bob comprou a 10, ela vai ter que comprar a 10-01, por exemplo. Ou a Taylor ia comprar uma ação a 20. Aí o Bob antes comprou tudo a 20. Ela vai ter que comprar a 20-05, a 20-10. Ela perde 0,5% nesse negócio. Ou deixa de ganhar 0,5%. Ou seja, é como se fosse um... Já viu aquele negócio do reino animal? O tubarão tem um monte. Os parasita lá, sabe? Fica ali parasitando. É mais ou menos isso. Fica ali ó, te sugando sanguinho ali e tal. Encomoda muito, mas incomoda. Enfim, é oneroso pro mercado. Isso é péssimo pro mercado. Isso é uma prática ilegal. Fica ligado aí no Billions, que adora o Billions, que é bacana que fala isso. Front running nada mais é do que isso. Pode ser numa queda também. Você sabe que um cliente cedo vai vender 50 milhões de reais de alguma coisa, de uma ação ali. Que nem volume T. Ele vai vender durante o dia. Geralmente tem uma ação que tem um volume de 10 milhões por dia. O cara não vai vender 50 milhões de um dia. Mas ele vai ter que vender durante um mês, talvez. Aí tu vai lá, o que que tu faz? Tu é espertão. Tu é espertão. Tu vai lá e vende antes dele. Isso não deixa de ser um front running. Você tá mandando uma ordem na frente, porque você sabe o que que vai acontecer. Não deixa de ser uma informação privilegiada. Isso é uma prática ilegal. E aí eu fiquei discutindo aqui se era ilegal ou se não era ilegal o que eu já fiz. O que que eu já fiz aqui na bolsa? Não acho que se caracteriza com front running. Às vezes, se você é um tarado de bolsa de valores, tá? E aí, se liga aí pra não ficar vícios de bolsa. Mas se você é um taradão na floresta ali, pelado, pelado... Tu tá lá, taradão. Aí tu fica lá olhando todo dia e tal. Tu vai começar a achar ações. Já assisti aí. Hoje em dia eu não fico muito mais na frente do computador. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas, se você ficar muito na frente do computador, você vai começar a ver. Por exemplo, às vezes você acha um ativo ali que todo dia tem uma corretora que compra 2 milhões de papel e chega no fechamento e vende. E aí tu sabe que todo dia por volta de meio-dia, uma da tarde, sei lá se é na hora que o mercado americano abre. Enfim, cada ação é uma coisa diferente. Não é que todas as ações tenham isso. Aí você fica um taradão pela floresta. Você vê que todo dia chega a Bob Stanley, a JP Morgan e compra aquele ativo lá a partir de meio-dia. Não precisa nem vender no fechamento, tá? Ela compra meio-dia, uma da tarde e tal. Aí o que que tu faz? Tu é esperto. Tu vai lá e compra 11,50. Aí aparece lá a sua salvadora da pátria subindo do ativo, tá? Isso acontece de montão. Não, isso que aí tem que ficar fazendo isso, tem que ficar vendo times and trades. Sabe o que é times and trades? Se liga nesse episódio. O que mais é isso aí? Você fica lá vendo times and trades e aí tu vê que aquela corretora sempre compra naquele horário e tu vai lá e compra antes dela. Isso não chega a ser um front running. Isso aí, até porque você não tem a certeza de que ela vai comprar. É provável. Você viu que nos últimos 30 dias ela comprou e aí você começa a ganhar dinheiro com isso. Pode ser que você entre num dia e ela não aparece. Aí o maluco, aí tu reza e a barata vai voar, sei lá o que que vai acontecer. Como também, volta e meia, você vê a corretora day trade. Você vê a corretora em alguns ativos aí que tem 20 milhões de volume. Tu vê a corretora comprando um milhão e tu sabe que no final ela vai vender assim um milhão no fechamento. E aí às vezes você sabe que se ela tá muito posicionada vai cair o papel no fechamento. Aí tu prefere não comprar. Você sabe que se ela tiver até tantos mil reais ali, você sabe que no fechamento não vai afetar e que ela vai fazer o papel subir. Enfim, isso não seria bem um front running. Isso aí seria talvez um tape reading da vida. Enfim, seria mais uma taradice de mercado que você sacou que aquele cara sempre entra, só que você não sabe porquê. Você não é um agente de mercado. Você não é um corretor. Você não tem informação privilegiada. Não seria um front running do modo ilegal. Seria um front running do modo ilegal até porque pode ser que não apareça. Entendeu? Bem, galera. Episódio aqui, ó. Ford Friend, Ranspring, 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 Ranspring rapidinho aqui, ó. Pá, 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 pá. Seguinte. Aqui é pra tu aprender o quê? Bolsa de Valores. Agora tu sabe o que é um front running? Agora quando tu vê a Labirium, só. Uhul! E seguinte. Só dando tapa aí na galera do Netflix aí, pô, nos últimos dois episódios de Billions aí, neguinho falando de CVM lá e não aparecia a SSC, que é SEC, né? A Security Exchange Commission. Estão usando uma legenda lá, SSC. Meu, o tradutor dessa série aí, maluco, ó. Demite ele e contrata eu. Minha inglês não é tão ruim assim, não. Aí, Netflix, ó. Hashtag Netflix. Uhul! Estava aceitando patrocínio. Bem, galera. Por hoje tu já sabe, né? Pregão. Encerrado. Taylor Madison, né? M-A-S-O-N. É, isso. Mason. Não é M-A-S-O. Mason. Tá certo? Taylor Mason. Mason é quem? Mason. Mason? M-A-S-O-N. Ah, não tem N. É, na Manson. Ela não é a serial killer, então. É, Taylor Mason. Mason.